Fala pessoal, PG trazendo mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca Hoje novidade da Jogar, Grupo Jogar Eu trouxe aqui para vocês os novos estojos para você colocar aí o seu material de pesca Ficou bacana demais e já está disponível aqui na loja Espaço Pesca Vamos dar uma olhada aqui na bancada para vocês darem uma olhada nesses estojos São quatro modelos bem bacanas que eu vou mostrar para vocês, vamos lá Pessoal, são quatro modelinhos, cada um com a sua estrutura diferenciada Vamos começar com esse primeiro aqui, esse é o mais simples, digamos assim Os preços são ótimos, os preços são bem legais Então é um estojo bem simples, frente única, ou seja, só tem uma abertura, não tem uma abertura por baixo Ele vem aqui com essas divisórias, ele vem aqui com essas divisórias para vocês encaixarem Então vocês vão encaixar as divisórias e montar da maneira que vocês quiserem Tem várias divisórias, olha só 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 divisórias Aí vocês podem ir encaixando da maneira que vocês acharem melhor, com os tamanhos das riscas que vocês acharem melhor Se não quiser também usar nenhuma, eu só encaixei de qualquer maneira, mas ela encaixa bem certinho aqui, se você quiser Aí vocês podem também usar inteiriço assim É bem profundo, a calha é arredondada para evitar dessa isca ficar bamba, fica bem seguro É bem bacana, o material é bem rígido, é bem resistente, o estojo é bem legal Fecha bem bacana, não entra água de jeito nenhum E aqui a calha é por baixo Então esse é o primeiro estojo Esse é o primeiro estojo, esse modelo aqui é o modelo HS314 HS314 Esse é o mais simples, vamos dizer assim, é o estojo de entrada do grupo jogar Grupo jogar que dispensa conectar, é um grupo espetacular, super conhecido aí, de todos os amantes da pesca Vamos para o próximo modelo, pessoal Esse modelinho aqui, bem bacana, que eu achei muito legal Para você levar, por exemplo, aí os gigues para o mar Ou os gigues de penacho, ou iscas de tamanhos médios e pequenos, né Eu achei bem legal, ele é duplo, né Então você tem abertura de um lado e abertura do outro, tá Então você tem duas aberturas desse estojo De um lado você tem uma, duas, três, quatro, cinco calhas Para vocês guardarem as iscas, né É bem profundo, ó Bem profundo, é bem legal Do outro lado você tem mais cinco calhas Uma, duas, três, quatro, cinco calhas, tá Tem essa pequenininha aqui Até cabe alguma coisinha nessa pequenininha aqui Mas seria, de repente, um jumping rigues Para você colocar, de repente, alguma coisinha, tá Mas é bem bacana, dos dois lados tem isso, ó Aqui também tem, ó Mais uma aqui Então são cinco calhas normais E uma bem pequenininha aqui Até dá para você colocar, dependendo da isca, dá para você colocar também É bem bacana Lembrando que esse aqui já vem Deixa eu fechar aqui Lembrando que esse aqui já vem, inclusive, com alcinha para você levar, tá Ó, que bacana Olha que legal É muito bacana E esse modelinho aqui é o HS328 HS328 Ó, rígido É muito legal Próximo modelo aí para vocês Eu vou mostrar os dois juntos Porque são bem parecidos Só muda o tamanho Esse aqui é um pouquinho, levemente maior do que esse, tá Também, esses ambos, ambos os dois aqui, ó São duplos, tá Eles abrem dos dois lados, tá Eles abrem dos dois lados Então você tem abertura e abertura Coloca a isca de um lado Só Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Mais a pequenininha aqui, ó Mais a pequenininha aqui Sete Mais sete Tá bom Comporta coisa pra caramba É bem legal Eu vou dar um exemplo para você, tá Coloca iscas de meia água de um lado Iscas de superfície do outro É legal que você consegue Distribuir de acordo com modelos Da sua preferência Você consegue fazer uma arrumação bem legal E o outro modelo Esse aqui, ó Esse aqui é o modelo HS326 E esse aqui HS319 Muda, na verdade, o seu tamanho, tá Esse aqui é um pouco mais largo Até Cabiscas um pouco maiores, tá Também é duplo Também é duplo Você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Mais a calha pequena Que comporta aí uns repenjigs Algumas coisas assim De um lado E do outro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Mais a calha pequena Legal Então tá aqui, tá mostrando pra vocês Esses estojos Lembrando que todos eles Tá, pessoal Todos eles aqui, ó Olha só Qualcinha aqui pra você levar, tá Pra você levar, encaixar Manusear de uma forma mais legal É bem bacana Todos esses estojos aqui Estão disponíveis aqui na loja Na loja Espaço Pesca É só você clicar no link Que eu vou deixar aí na descrição Vou deixar o link também Afixado no primeiro dos comentários Chegou Um estojo bem, bem, bem bacana Moderno Tem uns conceitos bem modernos É bem legal mesmo E tá disponível aqui pra vocês Na loja Espaço Pesca Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixa aquele like E se inscreve no canal E até o próximo vídeo, pessoal Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho